Arrocha aí! Sucesso pra galera! Eu pego a dama, piva com... Canal do Maia, o canal dos forrozeiros Olha aqui na pegada, vai! Olha o parceiro Sandro! Olha o patrão Leandro! Ele abraçou, meu irmão! Arrocha aí, vai! Olha todo mundo falou E que o nosso amor Era pra gente país E não era capaz Mas tão bom que ninguém Que nunca é o nosso bem E eu me dediquei E por nós dois Olha que eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Mas se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo quer ser e com que sou Tá aqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo quer ser e com que sou Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Aquele gênio Fuleiro Chama na pressão, vai! E, 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 e Olha o patrão Tá só enchendo, derramando e curtindo Pegadão, brigadão pelo carinho Só enchendo e derramando Vai! Canal do Maia Marcelo! O canal dos forrozeiros O mundo falou De quem Lera, Marcelo balançado Marcelo no segundo Tira pra gente Tamo junto! Olha que não tem ninguém Tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tá Que não quer o nosso bem Mas se eu me dediquei E por nós hoje o bem Oi! Eu e você Comprar o nosso Oi! Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo quer ser e com que sou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E eu te amo até o fim dos tempos Oi! Ai! Ui! Eu vivo a cores pra tocar Tudo pode pro paredão Tá manjando Galera, Marcelo por favor, balanceado Vem, vim! Ai! Essa aqui é a pitindo Daquele jeito é um pegadão Canal do Maia O canal dos forrozeiros Arrocha aí, vai! Esqueiro! Devagarinho, ela vai pra baixo Devagarinho, ela vai pra cima Tomando um MD Pra subir a adrenalina Devagarinho, ela vai pra baixo Devagarinho, ela vai pra cima Tomando um MD Pra subir Ei! É assim mesmo que eu não vou te ver Boca Tocada não tá pra no vento Dá pra ser meu que eu não vou entender Boca Tocada não tá pra no vento Boca Tocada, novinha Associação Isso aqui é um pegadão 1, 2, 3, vai Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tomando um MD pra subir a trena Devagarinho ela vai pra baixo Olha, tomando um MD Bora lá no piseiro! Vai! É assim meu que eu não vou entender Boca Tocada não tá pra no vento Boca daquele jeito, aquele jeito, aquele jeito Vai! Tic-tic-tic-tão-tão Tic-tic-tic-tão-tão É! É assim meu cara não vou entender Boca Tocada não tá pra no vento Boca Tocada não tá pra no vento Boca Tocada não tá pra no vento Fui trabalhando bastante Seguindo a diante A pressão é constante Isso é vaguejada Correbol e é importante Balanço do alto e vaqueiro Chegou o Andorês e juiz E nasceu o protetor Essa é a vida que eu tô Valor, trabalho, perfeito Pra tu parecer Eu não vim pra brincar Não vai Foi quem me deu valeu Na manhã da preta Nossa, eu posso ir vacilar Valem pro meu patrão Que hoje eu vim Foi pra ganhar Assim não vai me ver Não dá na puta Pra quem pensa que é fácil Mas se abre a pressão Vai Ah, pisei Valem pro meu patrão Que hoje eu vim Foi pra ganhar Assim não vai me ver É boni forró Arrocha Bora para levantar o poeirão Vai Vai, 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 vai Ah, é a estampa E para lançar Pro rock Tá apenas começando Pra finalizar Que o chá de ouro Tem PR e companhia Foi trabalhando Pra bastante Seguindo a diante A pressão é constante Isso é paguejada Correpo e é importante Balança o balcão Que o banqueiro chegou A torreza O juiz Eu não sou protetor Aconteceu E o juiz Pra quem deu valeu Na manhã da preta Nosso pão Me vacila Vai Vale pro meu patrão Que hoje eu vim Foi pra ganhar Assim não vai me ver Não dá na puta Tempo inteiro Pra quem pensa Que é fácil Vai se apitar Do rock E aí, bebê Acabou que a sequência É boa dele Pra quem pensa Que é fácil É a sua filha No baque Vai Bora botar Pra voer Vai One, two, three Canal do Maia O canal dos forrozeiros Olha, pega, botaram Sando uma maldinha Diferentinha As casadas vão pra trás E as solteiras vão pra frente Oh, ninguém, ninguém Oh, ninguém me segura Agora eu quero ver Galera, vacila Santa Rita Uma maldinha Diferentinha As casadas Olha, nossa Aborró, nossa Aborró, chega aí, vacilão Olha que ninguém Ninguém, ninguém Oh, ninguém me segura Braulo Piseiro Vai Olha que a disputa de bunda Agora eu quero ver Prepara Vai Oh, toma e bota Mexe a bunda Oh, toma e bunda Mexe a bunda Vai Oh, toma e bunda Mexe a bunda Treme e bunda Oh, mexe a bunda Treme e bunda Isso aqui é o pegadão Isso aqui é o pegadão Pra galera Virada Minha coroa Viva cores Olha a pegada Tá noção de uma Maldinha Diferentinha As casadas Vão pra trás Surteiros Vão pra frente Oh, ninguém De ninguém Oh, ninguém Segura Agora eu quero ver A disputa de bunda Agora eu quero ver Vai Vai Tchau Tome e bunda Mexe a bunda Treme e bunda Vai Oh, mexe a bunda Tome e bunda Treme e bunda Vai Oh, mexe a bunda Treme e bunda Mexe a bunda Oh, mexe a bunda Treme e bunda Mexe a bunda Oh, mexe a bunda Tome e bunda Treme e bunda Oh, mexe a bunda Oh, mexe a bunda Canal do Maia O canal dos forrozeiros Olha a pegada, não tá lançando Olha a pegada, não tá lançando Olha a pegada, não tá lançando uma mania Ô, ninguém me segura Agora eu quero ver a despota de bunda Bora, bora do piseiro, bora do piseiro Aquele passinho, vai E o quê? Ô, tome bunda, mexe a dome Toma, toma, vai Ô, mexe a bunda, treme a bunda Tome bunda Ô, mexe a bunda, treme a bunda Ô, mexe a bunda, treme a bunda Mexe a bunda Ô, mexe a bunda, treme a bunda Tome bunda Ô, mexe a bunda, treme a bunda Tome bunda Ai Vou fechar a bunda, creme e bunda, trome e bunda Vou fechar a bunda Canal do Maia, o canal dos forrozeiros Mas quer me dar carinho, quer me dar amor, quer me dar beijinho, quer me dar calor Catinha, safadinha, eu sou o seu profissão Carinhada, então me ganha a gente Com a senhora, badaíba e a sete Pra mim você provoca Eu sou experiente, experiente na balada Da condição, não caiu na balada Olha, não sei o que fazer, porque nasci assim Espertou na balada, experiente bem no fim Experiente na balada Não caiu na balada E tem noção, não sei o que fazer, porque nasci assim Espertou na balada, experiente bem no fim Quer me dar carinho, quer me dar amor, quer me dar beijinho, quer me dar calor Essa mania, eu sou o seu profissão Carinhada, então me ganha a gente Com a senhora, badaíba e a sete No bala e você provoca Daqui a pouquinho vai E na tua lábia Experiente na balada Pega a boquinha, a sequência de rocha pedido Esperto na balada, experiente bem Olha o parceiro Diel Diel Nunes Lera Massa e no palo Barbosa Curtindo com a gente, quer abraçar Ninguém é boquinho Ui Um abraço, galera Massa, edição Wings Canal do Maia Massagando o Mato Grosso Lera Massa e na banda, forrão balanceado Curtindo com a gente, marcando pra gente Brana confere aí Jatinho confere aí É muita cara, se a ligada as contas eu já perdi As terras tão sombrando Com o meu net do Luan Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Grana confere aí Jatinho confere aí É muita cara, se a ligada as contas eu já perdi A serra tão sombrando Com o meu net do Luan Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Ah, que tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te mentir O grande amor e o seu CD Tá faltando só um amor pra mim Onde já se viu um bom vaqueiro E o seu CD Grana confere aí, jatinho confere aí É muita cara e salingaram as contas eu já pedi As terras tão sobrando, caminhonete do mar Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Grana confere aí, jatinho confere aí É muita cara e salingaram as contas eu já pedi As terras tão sobrando, caminhonete do mar Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Para que tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te mentir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e o seu CD Tá faltando só um amor pra mim Canal do Maia O canal dos forrozeiros Olha que eu tô mudando Agora Deixe bem seu número Mas se me quer pagar Escrevi em te amo e desisti de enviar Te mandei embora E pensando que ia voltar E você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu queria chamar sua atenção 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 Eu sei que vou embora Pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco Entre nós E você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Olha que agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Mas eu me disse adeus Querendo ficar Você que vou embora Pra não mais voltar E eu não sei, ei, 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 quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós E o que disse a Deus querendo ficar Você que foi embora pra não mais voltar E eu não sei, ei, 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 quem é o louco entre nós Canal do Maia O canal dos porzeiros Não me sentia carente E nunca mais me ligou Bate a saudade Segura mais Do quarto batando o terror Bate o tri Saudade da que cada malvada Tá sentada, malvada Gosta sozinha demais Saudade daquela baça mentira Falando indecente Eu gosto quando você senta Começa a ganhar demais Olha no bobo de você mais Eu gosto quando você joga Começa na lhe perigosa Da gemelinha é bom demais Da gemelinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Começa na lhe perigosa Da gemelinha é bom demais Vai Olha no macio do uísque Só aí, já foi um, né? Já foi um lindo Daqui a pouquinho mais um Acabou Agora empurrar a cerveja agora Pra lavar Tô me senti carente E nunca mais me ligou Atenção da rainha, gente Bora, X Do plato, batando o terror Ai, vai Saudade daquica Na malvada Tá sentada, malvada Agora gosta os animais Saudade O nome dele é Jorrando o paletão É o nome da ferro estourado O pipocado Eu gosto quando você senta Começa a ganhar uma renda O vinil você faz Eu gosto quando você joga Começa na lhe perigosa Olha, a da gemelinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta O nome dele é Jorrando o paletão E você joga O vinil você faz O vinil você faz Eu gosto quando você senta Esqui Oi Bora chegar junto Bora acima Meu time, menino Isso aqui é o pegadão Pra galera Já também de rodar Ao vivo, é a cores Para o oeste daquele jeito Vai Sim Canal do Maia O canal dos forrozeiros O nome dele é Pierre Companhia É o nome da fera Ele é o próximo irmão É nosso dia triste Nessa mina Lhe sombendo Sextambeira começou Bora Vem pra um dia Bebo Bora dançarino Balácia, melo e corno Eu vou maquejar Desce pro desbandeiro Eu vou me embriagar Vou tomar cana pura Eu vou tomar pitu Vem dar lido pra mim Eu se empato Doitinha de doiteira De muita condição Desbandeiro é grande A galera é do piseiro Lé do piseiro É Arrocha aí, vai Guguguguginho E vira a sondeira Se bota Não troco Ou nada Vira a sondeira Se bota No meio da baguejada Eu passo o que quiser Vira a sondeira Se bota É um desmonteiro Vira a sondeira Se bota Vira a solteira, se importa, no meio da vaquejada Da solteira se importa, eu faço o que quiser Arrasta, arrasta daquele jeito Vai! É ao vivo Ao vivo é a cores, vai! Arrasta aí Ô, cervejinha, estupidamente é nada E chama, vai! Olha o parceiro, mais dez! É um assunto triste, nessa vida de São Paulo Sexta-feira começou, bora, videntinha, pera Bota seu pé de couro, eu vou maquejar Desce pro desmantelho, eu vou me embriagar Vou tomar cana pura, eu vou tomar pitu Vem dar lindo pra mim e sozinho pra tu Ei! Tretinha de noiteira De muita curtição, desmantelho é grande E vem contigo o pegadão Um, dois, três, veja! Da minha curtição, viva a vida de solteiro Vai! Vira a solteira, se importa, não toque Por nada, vira a solteira, se importa Tá no meio da maquejada Da solteira, se importa Eu faço o que quiser Vira a solteira, se importa, não desmantelho E vira a solteira, se importa Vira a solteira, se importa, não desmantelho Eu faço o que quiser Vira a solteira, se importa, não desmantelho Olha o parceiro Chico, rocha aí! Ai! Uh! Chama! Bora pra trama, rocha aí, vai! Chama no pinzeiro! E brulha! O Wesley Tecla Canal do Maia O canal dos forrozeiros Baqueira, gente! Americana vem passeando no Nordeste Conheceu uma gente do Cabalapete Que derruba foi tomar cachaça Ela ficou, foi apaixonada Conheceu a queijada E não queima-se de embora O novo inquietito maqueiro Ela quer tudo da hora Conheceu a queijada E não queima-se de embora O novo inquietito maqueiro E ela quer Ei! Ai, não vi o cowboy Ai, não vi o cowboy Vem pro vaqueiro puxar seu cabelo Daquele jeitinho que cê vira o zói Ai, não vi o cowboy Ai, não vi o cowboy Vem pro vaqueiro puxar seu cabelo Daquele jeitinho que cê vira o zói Ei! Vou puxar alto aqui Que derruba foi tomar cachaça Ela ficou, foi que? E conheceu a queijada E não queima-se de embora O novo inquietito maqueiro E ela quer tudo da hora Conheceu a queijada E não queima-se de embora O novo inquietito maqueiro Arrocha aí Ai, não vi o cowboy Mais um Já foi três gades Já, três gades Ai, não vi o cowboy Ai, não vi o bicho Vem pro vaqueiro puxar seu cabelo Daquele jeitinho que cê vira Ai, não vi o cowboy Ai, não vi o cowboy Vem pro vaqueiro puxar seu cabelo Daquele jeitinho que cê vira Ai, não vi o cowboy Ai, não vi o cowboy Vem pro vaqueiro puxar seu cabelo Daquele jeitinho que cê vira Bora, bora no piseiro, meu patrão Tchau, Lui Bora, Bé, Glass Vai, vai, vai Tchê! Canal do Maia O canal dos forrozenos E tem padrão de elegância, ela é top essa mulher Arranhada no piseiro, com sua bota no pé A chegando de perente, a chamando uma atenção Arrasando e rebolando, arrasando os corações Ela tem padrão de elegância, ela é top essa mulher Com sua bota no pé, já vem chamando Arranhada no piseiro, do forró, é sensação Meu pegadão, viva cores, papai Alô Chico, morado, ladrão Chico E tem padrão de elegância, ela é top essa mulher Arranhada no piseiro, com sua bota no pé A chegando de perente, e arrasando os corações É padrão de elegância, ela é top essa mulher Com sua bota no pé, já vem chamando Olha o parceiro, Valdeilson, divulgações É o nome da fera, aquele abraço, patrão, arrasta aí Eu falei, Valdeilson Divulgações Canal do Maia, o canal dos forrós Abração parceiro Grande Chico Aquele abraço do ensaio, patrão Arrocha aí, vai Sim Tem piseiro desmantelado, tem mulher pra todo lado Deixa um litro de vulcão, ninguém fica parado O boy, a sapariga, tudo doçando colado Aumenta o som aí, que o pegadão tá estourado É piseiro desmantelado, tem mulher pra todo lado Um litro de vulcão Olha aqui, o boy, a sapariga, tudo doçando colado Aumenta o som aí, que o pegadão tá Piseiro desmantelado, tem mulher pra todo lado Um litro de vulcão, pra ninguém fica parado O boy, a sapariga, tudo Apencidão aqui é boniforró É bonifiseiro O boy, a sapariga, tudo doçando colado Aumenta o som, a erro É isso aí, chama Olha aqui, o boy, a sapariga, tudo doçando colado Todo mundo no clima, rochando daquele jeito Tomando aquela cerveja e dançando porró Daquele jeito é bom demais Bom, bom, bom demais Canal do Maia O canal dos forrozeiros Você já sabe qual é E quando você vê o meu sinal E tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só me seguir a marxinar Passa o shopping na tua pé Passa o shopping na tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café E tem café E tem café Mas tem pelo chá Que é pra relaxar Te deixa louca Tem café Mas tem pelo chá Que é pra relaxar Te deixa... Você fica louca Pensando em outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não tinha história pra contar E quando eu te vi É só me seguir a marxinar E passar o shopping na tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café E o quê? Tem café Mas tem pelo chá Que é pra relaxar Te deixa louca Tem café Mas tem pelo chá Que é pra relaxar Bora o AGT, classe Jornal do Pizzer Isso aqui é um pegadão pra galera É o Vivian Cones Pra chegar junto Pra se divertir Negócio que tá bom demais, hein É bom demais, Júnior Sim Macupeira pedido Sim Daqui a pouquinho Macupeira pra galera Canal do Maia O canal dos fogozeiros Bora mais Samba na benzeira Porque vem, vai A vaguejana começou Vai começar o desmantelo Já tá tudo preparado Cerveja, uísque e gelo E depois da meia-noite Já tá todo mundo bebo Tecladista, puxa o palo E taca a bebe no piseiro É baleira da poeira Baleira do uísque Valeu parceiro, Miguel E o parceiro, Leonardo Grande Leonardo Moral Que lembração É piseiro de faquejada É moito de paredão Cavalo corre na pista Sua pica no salão Eu te amei Sendo vaqueiro da competição E eu vou botar furando Acê vai! Tchê 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 tch Vai lá de bota apertada, a mulherada tá ligada No movimento e sai no pé, sai da frente, vem pro pisa O letrote entra Abração parceiro PR Bota a macumeira pedindo, vai Isso aqui é o pedido Canal do Maia O canal dos povozinhos É o Viva Cores pra galera Embrunha O meu merda show é de madrugada Eu voltando do forró, eu vou e do chapado Pequei a bloqueirar, mas conversada do Instagram Mas esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Pra falar a verdade, essa moçada é todo mês Olha que é só catucadinha, te leve com uma novinha É só catucadinha, te leve com uma novinha É só catucadinha, te leve com uma novinha É só catucadinha e brunha Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Esse foi o teu gemido, eu te pegando Vem! Passinho fuleiro O meu merda show é de madrugada Eu voltando do forró, eu vou e do chapado Pequei a bloqueirar, mas conversada do Instagram Mas esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Esse foi o teu Galera, mas a segurança, aquele abração Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Olha, te leve com uma novinha E te leve com uma novinha É só catucadinha Ei! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Ah, 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 ah Ah, 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 ah Esse foi o teu gemido, eu te pegando Confio, vai Olha a torcida do Flamengo Ah Ebrunha Isso aqui é pro cabanação naquele gemido, vai Canal do Maia O canal dos Fomoseiros E no sininho Catinha Me dizem-me tu tá Tô lavando meu carro, passo já pra te pegar Abre o porta-mala, daquele mesmo bar Bota a porra, o furão, é doce pra lá e doce pra cá E, 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 e Me dizem-me tu tá Tô lavando meu carro, passo já pra te pegar Arroja lá E Bota a porra, o furão, é doce pra lá e doce pra cá E é no meu gombola Que o gente fica louco e da vida já tem uma sona No meu gombola No meu gombola Uma penjela de um dos curimos e nossa mora No meu gombola Vai Toma Toma, dá pressão Vai E é no meu gombola No meu gombola Uma penjela de um dos curimos e nossa mora No meu gombola Oh 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 Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho a sequência Vem Eu me sinto Eu me sinto Gatinha Me dizem-me tu tá Olha Tô lavando meu carro, passo já pra te pegar Abri o porta-mala daquele mesmo bar Bota a porra, o furão, é doce pra lá Doce pra cá Doce pra lá, pra cá Que a gente fica louca e tá vindo Já tem uma sona Do patrão Arrocha aí É no meu gombola Uma penjela de um dos curimos e nossa mora No meu gombola Que a gente fica louca e tá vindo Já tem uma sona Do meu gombola Do meu gombola Uma penjela de um dos curimos e nossa mora Do meu gombola Arrocha aí Canal do Maia O canal dos forrozeiros Arrocha aí Tá pra me preocupar Porque eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda E pensar Se eu desinterfeito O que chamar de eu O que eu chamo de escolha Eu quero me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Para que já que cê não quer sair Como ruim na história Olha que a culpa é nossa Então fale aí Que a culpa é nossa De cê ter traído Olha isso aqui E de cê ser um gosto E de cê ter traído E de cê ter mentido E de cê ser um gosto Já cê não quer sair Como ruim na história E de cê ter traído E de cê ter traído Olha que a culpa é nossa E de cê ter traído 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 E de cê ter mentido E de ser permitido E de ser ser o Costa Já que cê não quer sair E como foi da história Então mente aí Que a culpa é nossa Sucesso pra galera Toma na pressão Canal do Maia O canal dos forrozeiros Ah, Rochim! Joga a pressa, joga a piseira Rochim, vai! Fala que eu toco um piseiro E todo mundo dança E até quem não dança se remexe e se balança Taca, 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 taca Taca, boda do perão, vai! Fala que eu toco um pro outro Vou mexer na bundinha Vou tremer no pescoço No taga, 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 taga No taga, taga, taga aí, ó Vai! Dali, 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 dali Ai, papai! Dali, 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 dali Esse piseiro é bom demais Dali, 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 dali Ai, papai! Dali, 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 dali Agora joga no piseiro Joga no piseiro, vai! E vem contigo um pegadão É o Viva Cores Alá que eu toco o meu piseiro E todo mundo dança E até quem não dança se remexe e se balança É no taga-taga-taga-taga-taga-taga No taga-taga-taga-taga-taga-taga Alá que um bracinho pro lado Um bracinho pro outro Vou mexer na boninha Vou balançar o pescoço Taca-taca Arrocha aí, quero ver Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Ai, papai Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Esse piseiro é bom demais Dá-lhe, 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 dá-lhe Ai, papai Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Esse piseiro é bom demais Canal do Maia, o canal dos forrozeiros Eu quero ver você mudar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer uma pimenta Olha a galopa, olha a galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você mudar no meu jumeiro Você fazer uma pimenta Olha a galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa Olha que você vai mudar No meu jumentinho Bem devagarinho Se você gostar Aí vai voltar E volta de novo E mostra pro povo Prepara a salva rocha aí Eu quero ver você mudar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer uma pimenta Olha a galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você mudar no meu jumeiro Você fazer uma pimenta Olha a galopa, galopa por cima Galopa e sente o clima Vai! Sucesso pra galera Eu falei Marcelo, pega a dama, o Fibio Acores É bom demais papai Eu quero ver você mudar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer uma pimenta Olha a galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você mudar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer uma pimenta Olha a galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Fala que você vai mudar no meu jumeiro Bem devagarzinho, bem devagarinho Se você gostar, aí vai voltar E mudar de novo Preparação, moça, arrocha Eu quero ver daquele jeito Vai! A poeira Eu quero ver você mudar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer uma pimenta Olha a galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você mudar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer uma pimenta Olha a galopa, galopa por cima Olha que sente o clima E bruna, papai E vem contigo, pegadão Galera massa e donos esponfórios Vizinhos, curtiram com a gente Querem lembrar? Somos juntos! Galera show! Galera massa! Galera massa! Seguem para os corações apaixonados Daqui a pouquinho Forrozão rachado No beijador com beijador Daqui a pouquinho Canal do Maia O canal dos forrozeiros É o Viby Aquares Galera massa e do uísque Feliby Aquares Tamo junto Assim Olha que vejo só você Por aí sofrendo Beba outra dose Pra se ver Que tá doendo Olha que eu fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saia da sambida E eu saia da sambida Olha que beba sua babolagem com cachaça Se queimou a língua Esfria e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca da cama Como outra pessoa Que não é você Nunca mais vai ser Com o corpo suado Amando dobrado Que não é você Nunca mais vai ser E beba sua babolagem com cachaça Se queimou a língua E beba sua babolagem com cachaça Se queimou a língua com cachaça Que não é você Nunca mais vai ser O corpo suado, a manto dobrado Que não é você, nunca mais vai ser Não mais, arrocha o patrão Chama, 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 chama Eita porra, vai! É o Viva Coristoma na pressão, vai! Canal do Maia, o canal dos forrozeiros Bora sim, vem! Hora que você foi, tinha nascer nos meus contatos Já revirou todas as promessas de cima pra baixo E não vi foto, não vi vídeo, não vi nada suspeito Mas o erro do errado é achar que passo no direito Passa um detalhe no escapou do meu olho Ela me mudou com um contato diferente disso Fala com ela agora na minha frente Hora que manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Se nada vê, nem mesmo nada vê Fala que manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você E você tá... Bora, Chico! Meu parceiro Chico Moral Bora, Chico! Chama na pressão, vai! Fala que manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Ela falando com você Ela falando com você Tinha uma missão Ela falando com você Ela falando com você Ela falando com você Oi! Oi! Só que é a pedida, hein! Canal do Maia O canal dos forrozeiros Fala na casa de bombom Só nasceu desmantelado Chega fim de semana Vamos beber dobrado Bomba se preocupa com uma parra do netinho E fica na calçada E só dizendo assim Na casa de bombom Só nasceu desmantelado Chegou fim de semana Vamos beber dobrado Bomba se preocupa com uma parra do netinho E fica na calçada Vem! Próximo O menino de bomba vai deixar, bombom O menino de bomba vai deixar, bombom Vai deixar Vai deixar Vai deixar O menino de bomba vai deixar, bombom O menino de bomba vai deixar, bombom Vai deixar Chama no piseiro, vai! Tchutução, tchut Final Misa Fala na casa de bombom, só nasceu desfantelado Chega fim de semana, vamos beber dobrado Popa se preocupa com uma barra do netinho E fica na calçada, e só dizendo assim Na casa de bombom, só nasceu desfantelado Chegou fim de semana, vamos beber dobrado Popa se preocupa com uma barra do netinho E fica na calçada, vem! O menino de vó vai deixar, vovó O menino de vó vai deixar, vovó Vai deixar Vai deixar, vovó O menino de vó vai deixar, vovó O menino de vó vai deixar, vovó Vai deixar Chama no piseiro, vai! Tchututut! Oi, oi